Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade aqui a nossa leitura bíblica. E vamos agora dar início à leitura do livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 1º, 2º e 3º. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacá, Zébolon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azé. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço. Em que eles serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Poá. E disse, Quando ajudardes no parco às hebreias e as verdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram ao faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo de número 2 E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho e, vendo que ele era formoso, a escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs-nos junto à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E, abrindo-a, viu o menino e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou e uma, e olhou a uma e a outra banda e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte e eis que dois varões hebreus contendiam e disse ao injusto, porque feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram-se e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai? Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que tornaste-se hoje tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e beberou o rebanho e disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixaste o homem chamar-o para que coma pão? E Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora a qual teve um filho e ele chamou seu nome Gerson porque disse peregrino foi peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias morrendo o rei do Egito que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão com Isaac e com Jacó. Capítulo de número 3 e apacentava Moisés o rebanho de Getro seu sogro sacerdote em Midian e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Oreb e apareceu ele o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma saça e olhou e eis que a saça ardia no fogo e a saça não se consumia e Moisés disse agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a saça se não queima e vendo o Senhor que se virava para lá a ver bradou Deus a ele do meio da saça e disse Moisés Moisés e ele disse eis-me aqui e disse não te chegue para cá tira os teus sapatos de teus pés porque o lugar em que tu estás é terra santa disse mais eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e Moisés e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus e disse o Senhor tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores porque conheci as suas dores portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga a uma terra que emana leite e mel ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os egípcios os oprimem vendo vem agora pois e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então Moisés disse a Deus quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel e Deus disse certamente eu serei contigo e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito servireis a Deus neste monte então disse Moisés a Deus eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a voz e eles me disserem qual é o seu nome que lhes direi e disse Deus a Moisés eu sou eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a voz e Deus disse mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel e Deus disse mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel o Senhor o Deus de vossos pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó me enviou a voz este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração vai e a junta os anciãos de Israel e diz-lhes o Senhor o Deus de vossos pais o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó me apareceu dizendo certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito portanto eu disse farvos eis subida a aflição do Egito a terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu a uma terra que emana leite meu e ouvirão a tua voz e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe eis o Senhor o Deus dos Hebreus nos encontrou agora pois deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus eu sei porém que o rei do Egito não vos deixará ir nem ainda por uma mão forte porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles depois vos deixará ir e eu darei graças graça a esse povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando saírdes não saireis vazios porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda vasos de pratas e vasos de ouro e vestes os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito e despojareis e despojareis